Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Robson Magela. Eu estou gravando esse vídeo para trazer uma grande novidade que vai mudar a história de Araxá. Eu, Robson Magela, sou pré-candidato a prefeito de Araxá e Mauro Chaves é pré-candidato a vice-prefeito de Araxá. Como vereador, foi autor de 15 projetos que se tornaram leis em nossa cidade, beneficiando toda a população. Agora aceita esse desafio, para que juntos possamos mudar a nossa cidade. Uma nova Araxá começa agora. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mauro Chaves e eu estou aqui para registrar a minha alegria e satisfação pela notícia que o Robson acaba de anunciar, a nossa composição numa chapa majoritária. Amém.